Olá, olá, família brasileira, eu sou a Turicurte, e este é o podcast do profootball.com.br, é o NFL no Profootballcast com a Turicurte, eu, e Eduardo Miscelli, que é o meu, minha esposa. Às vezes eu traio ele com o Davis, mas, maior parte do tempo, este homem é meu amor, tudo bem? Tudo, né? Tudo bem. Tudo bem, né? Quem não dá, já dizia a famosa frase, quem não dá assistência abre concorrência. Você não pode gravar comigo todo dia, então eu tenho que pular a cerca. Nossa, cara, são os menores de isso. Tem gente que, não, eu também acho que não faz mais sentido, mas tem gente que usa essa argumentação pra trair. É muito bom, né? Eu sou contra. Sou contra, porque se você quer trair, se você quer pegar outras pessoas, fica solteiro, cacete. Pois é. Que saco. Exatamente. Eu não consigo entender isso, meu. Se você não tá mais afim de ficar com uma pessoa só, fique solteiro. Ok? Pare, isso aí é zona de conforto. E não é nada pior do que zona de conforto. Você ficar com uma pessoa só porque você tem sexo garantido com ela. Tá errado isso. Uhum. Tô trazendo indignação. Perfeito. Ah, vamos lá. É... É, 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 é. Vamos lá, então, com calma, com muita parcimônia, muita calma. A você que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, muita calma também. Este não é um podcast sobre relacionamentos ainda. Embora já tenha tido episódios e boa parte deles dedicados aos relacionamentos amorosos dos nossos ouvintes, mas não se trata disso. Eu postei uma enquete no Instagram e perguntei para nossos ouvintes. Instagram. Uhum. E aí eu perguntei para nossos ouvintes se eles queriam que o próximo podcast fosse AFC North ou NFC North. Tá. Como a torcida dos Packers é tipo um quinto da torcida do futebol americano no Brasil, obviamente ganhou a NFC North. E aqui estamos. Perfeito. Ai, ai, que coisa maravilhosa. E vamos falar da NFC North. Obviamente também, como eu sou um discípulo de John Kleber, o Green Bay Packers será o último time que falaremos para segurar a audiência. Justo. E enquanto isso, a gente vai falar de Bears, Vikings e Lions. E lembrando, para mim, os Packers não são nem os favoritos para essa divisão, embora tenham o melhor corobeca da conferência. Eduardo Micelli, seguinte. Digue. Antes de mais nada, queria agradecer os nossos sócios do nosso site. Convidar vocês aos nossos previews de temporada. Textos com mais de 3 mil palavras que vão estar lá no ProFootball. Esses textos são exclusivos dos nossos sócios. Alguns vão ser abertos para chamar as pessoas. Mas as prévias de temporada serão para os nossos sócios do ProClube. E se você está interessado, e são textos enormes, textos que ficaram muito bons. Nossa equipe é incrível. Mais de 3 mil palavras, cada texto, mais ou menos. Tudo que você precisa saber. Ataque, como foi o draft, como foi a free agency. E dá um livro, praticamente, de todos os 32 times. É enorme. Ficou muito grande. E ficou muito legal. A gente vai começar a publicar a partir de amanhã com o Cleveland Browns. Esse vai ser aberto. Os outros, boa parte deles, vai ser fechado. Tipo, Cowboys, Patriots, Chargers. Alguns que vão ser abertos. Os Vikings, mas todos os outros fechados. E também a gente tem podcasts exclusivos dos nossos sócios. Eu não consegui gravar com o Davis sobre o Jimmy Garoppoli, sobre os 49ers como um todo. Porque tem um problema na internet dele. Mas vou gravar esse aí, que vai ser fechado para os sócios. Acabei de gravar um com o Dudu sobre ranking de quarterback para o Fantasy. Para você que quer jogar Fantasy melhor o ProClube. É uma ótima pedida, porque a gente vai ter artigos exclusivos. Inclusive, se você gostou daquele meu artigo dos 10 mandamentos para jogar Fantasy melhor. Fantasy neste ano, no ProFootball, vão ser em artigos para os nossos sócios. Se você quer dar uma olhada, uma notícia muito boa. Tem 7 dias para você testar. Se você não gostar, você pode cancelar, sem ser cobrado, sem nada. Então, uma notícia melhor ainda? Você quer, Dudu? Quero. 30% de desconto. Espetáculo, espetáculo. Profootball.com.br barra oferta podcast. Esse é o caminho para você assinar o nosso clube de mais conteúdo. Lembrando, ai, por que vocês fazem isso? Ai, é um absurdo. Nesta semana, a Editora Abril fechou umas 5, 6 revistas. Porque ninguém compra mais revistas. As pessoas consomem na internet. Só que, ao mesmo tempo, não dá para consumir mais jornalismo de graça na internet. Só de graça. Não tem como, porque tem conta para pagar. Então, esse é o modelo atual do jornalismo. Porque, se não for assim, não tem conteúdo. E vida que segue. Então, está lá. 30% de desconto. Fica menos de 15 reais por mês. Então, tipo, 2 litrão de cerveja para muito conteúdo futebol americano. E, possivelmente, para você ganhar no Fantasy. Então, fica aí essa dica lá no Profootball. A gente está com muito conteúdo. Cara, a gente tem mais de 100 mil palavras escritas neste mês. Entre textos publicados e rascunhos. É muita coisa. Eu dei uma olhada ontem. Fora os podcasts, né? Tem podcast exclusivo para quem assina o nosso site. Então, lembrando, profootball.com.br barra oferta podcast. Tá bom? 30% de desconto e o plano anual. Dá uma olhada lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você se arrepender, se tem 7 dias para cancelar a assinatura. Muito bom, Dudu. Já fizemos, então, o nosso merchan. Vamos começar a falar sobre o Chicago Bears? Uhum. Tá bom. Fala aí um pouco, por favor. Porque eu estou com medo de falar sobre. É um time que é de Chicago, né? Que é no estado de Illinois. Sim. Se você estiver curioso, o Chicago não é a capital de Illinois, né? É Springfield. Não é. Não é. Assim como Los Angeles não é a capital da Califórnia. É sacramento. Nova York não é a capital de Nova York. Várias outras cidades que não são as capitais. Isso. Isso é muito bom. Formação muito relevante. Gostei muito. Se você fosse comentarista, você poderia passar essa informação na transmissão dos Bears. Isso é bem relevante. Exatamente, mas é aí que tá, né? Tem que falar as coisas que são relevantes, especialmente pouco. Chicago tem várias... Sabia que o hot dog de Chicago não leva ketchup? Isso é informação bem relevante também. Eu não sabia. Olha só. Estou aprendendo agora com você, cara. Em primeiro ano. Você morreria sem saber isso. Morreria sem saber. Isso é verdade. A não ser que eu fosse para Chicago. E a pizza de Chicago? Qual a sua opinião sobre a pizza de Chicago? Eu nunca comi uma pizza de Chicago. Porque eu nunca fui para Chicago. Mas dizem que a pizza de Chicago é muito boa. Porque é o Chicago Style Pizza, né? A gente já falou o Chicago Bears, falar essas coisas. Mas tudo isso tem muito a ver com os Bears. E são informações muito relevantes para o futebol americano. Exatamente. Os Bears, inclusive, que o nome remete ao dos Cubs, né? Exato. Porque os Bears jogavam no Wrigley Field. E aí o George Halas falou. Pô, mas é futebol americano, né? E aí pegava meio mal. Porque naquela época tinha o hábito de você nomear o time de futebol americano jogando no estádio de beisebol com o nome do time de estádio de beisebol. Porque aí você atraiu os torcedores do beisebol. Por que não acontece aqui no Brasil que tem um monte de time de futebol americano associado ao time de futebol? E aqui no Brasil... Foi orgânico. Ninguém aqui no Brasil falou. Putz, na década de 20 tinha o New York Giants do beisebol e teve o New York Giants do futebol americano. Por que a gente não faz o mesmo? Não. Foi orgânico. Foi igualzinho. Claro. E aí o George Halas falou assim. Putz, mas Cubs, né? Filhote. Jogou futebol americano muito grande. Então vai ser Bear. E aí ficou Chicago Bears. Exato. E jogava no Wrigley Field e o Chicago Cardinals jogava no estádio do Chicago White Sox. E aí tinha essa rivalidade. Mas aí os Cardinals foram para St. Louis, depois foram para Arizona. Enfim, voltando. Foco. Foco. Pois bem, o Chicago Bears... Vou trazer informação aqui que os Cardinals e os Bears são os únicos times que jogaram todas as temporadas da NFL. É verdade. Olha que espetáculo. Eu trago muitas informações. Você está trazendo todas as informações. Mas agora vamos trazer informações... De verdade. Dessa temporada. Dessa temporada. De verdade. Chicago Bears ano passado teve o bota-fora do John Fox. Num ataque... Graças a todos os deuses. A Apolo. A Zeus. A Buda. A Lá. Tudo. A Yoda. Ele... O John Fox teve o trabalho ingrato de limpar aquela casa que estava bagunçada. E ele limpou de verdade. Mas só que assim, ele é um cara já vetusto. Já antigo para o futebol americano. Então o ataque já não estava funcionando como deveria. Apesar de boas peças defensivas e uma boa atuação defensiva ano passado. O time precisava se renovar. E nada melhor do que ser renovado que trazendo alguém que trabalhou para o Andy Reid. Que é justamente o caso agora do head coach Matt Nagy. Que foi o coordenador ofensivo do Andy Reid ano passado. Que aprendeu bastante sobre utilizar bem as suas peças dentro do seu sistema. Que é o que a gente pode esperar. Exatamente. E é o que a gente pode esperar do Chicago Bears esse ano. O Trubisky está entrando no segundo ano. Ele que foi draftado a preço de ouro, né? Segundo escolha geral. Teve um ano na faixa. Não vou dizer que foi um ano espetacular. Que foi um ano que empolgou. Mas é um ano que também não fala, putz, que merda que a gente fez. Trouxeram muitos bons nomes para compor esse elenco. Tem uma linha ofensiva sólida. Começar pelo Alan Robinson, wide receiver. Que é uma baita adição para o Chicago Bears. Melhor no wide receiver da Freeze. Um cara que produz com o Black Bottle, você é capaz de produzir com o Mitch Trubisky. Pô, com certeza. E tem outra coisa, cara. O time estava precisando de um cara para chamar de seu desde que o Brandon Marshall foi embora. E desde que o Austin Jeffery foi embora. Era para ter sido o Cameron Meredith, né? Mas ele machucou na semana 3 da pré-temporada contra os Titans. Estava do seu lado. É verdade. A gente estava no curso. Pode crer. Você lembra a minha reação? Qual foi? Não lembro. Foi triste. Sentei, sentei, coloquei a mão na cabeça, olhei para baixo e já acabou a minha expectativa. Não, o Meredith teve uma temporada de 2006 brilhante. Muito bom mesmo em termos de Jardas. Portanto, a gente foi 9.1, se eu não me engano. Ele veio do nada, né? Ele veio do nada e chegou a lugar nenhum. Mas agora está nos centos, com uma esperança de renovar o corpo de wide receivers. Mas, NFC South é só semana que vem que vem. Sim. Que vem que vem é muito bom, né? Mas, agora o time tem, não só o Alan Robinson, mas também o Trey Burton, que é bom de ganhar o Super Bowl, lá com o Filadélfia. Que não tinha tanto espaço indo na Filadélfia, porque o Zach Hurts é o melhor torino da conferência. Claro. Mas foi marcante, né? Naquela, no Philly Special, na jogada de quarta descida, que estou resultando naquele touchdown maravilhoso. Eu tenho que parar de falar disso aí. É que nem ficar falando que o Ryan Fitzpatrick jogou em Harvard. Uma jogada só, ele vai jogar de Tyrande. Eu acho que... É que nem aquele hábito péssimo que eu tinha, de falar que o Mika Fitzpatrick assistia tape com o Nick Saban. Que eu falava isso toda hora. Não, mas isso é interessante só para as pessoas situarem quem é o cara. Não é sobre... Não vou ficar repetindo. Repetir, pronto. Ele teve essa participação e é isso. Você está proibido de repetir isso. Tá bom. Trouxeram o Taylor Gabriel, que veio de Atlanta agora, para ser o número 2. E um wide receiver, que eu gosto muito, e que você com certeza gostou, foi a escolha do Anthony Miller. Melhor wide receiver do draft. Ponto. Ihhh... Vai ter gente... Não, mas eu já falava isso antes. Você falava mesmo. Você gostou muito dele. Eu falava isso antes. Eu falava isso antes. Ele caiu no draft porque ele se machucou. Ele tinha lesão. Porque essa classe do draft era toda bagunçada, né? Muitos recebedores número 2, número 3. Em termos de, tipo, flanker e slot. E não tem nenhum AJ Green. Não tem nenhum Julio Jones. Naquele cara gigante. Não tem nenhum model. E... Cara, o Anthony Miller tem muito potencial, sim, viu? E já está mostrando potencial no training camp. Pois é, exatamente. E mais do que isso, é... Trouxeram um center na segunda rodada. Que eu fiquei chorando de emoção, porque eu gostava muito dele já. Eu e o James Daniels. Draftácio dos Bears, hein? Draftácio. Uma das melhores classes, assim. Eventualmente vai assinar, né? Ele não assinou até agora. Já vazaram isso aí. Porque está tendo treta. Ah, mas o dinheiro é garantido dos calores. É. Mas tem essa história nova da regra do... Engajar com o tackle, com o capacete. Que ninguém sabe como vai ser. Que se o cara for suspenso, come o dinheiro garantido. Então está tendo uma discussão sobre isso aí. Entre a diretoria dos Bears e ele. E eventualmente vai acabar assinando. Mas foi um draftácio. O Rockwell é candidato a calor defensivo do ano. O Anthony Miller pode ser o melhor dos wide receivers caloros. E a linha ofensiva, depois da saída do Josh Seaton, acaba ficando reforçada como se deve. Você tem um técnico jovem. Um técnico que traz energia. Não sei se você viu na partida de pré-temporada. Que a NBC mostrou o Matt Nagy falando o calendário para os jogadores. Quando saiu. Não, eu não vi. E ele empolgadão falando Week 1, Night Game, at Green Bay. E a galera... E ele tipo mótico, empolgadão e tal. E sobre os Bears, eu acho que as duas primeiras semanas vai ser o grande termômetro dessa paçoca, né? Com certeza. E assim, mesmo que tenham alguns ajustes a serem feitos. Se eles começarem com... É a primeira partida contra quem? Contra Green Bay, né? Se começar 2-0, empolgou. Empolgou. E ó, lembrando que o Matt Nagy foi um dos arquitetos do upset dos Chiefs em cima dos Patriots no ano passado. Com certeza. Faz muita diferença. Os Bears começam a temporada no Sunday Night contra os Packers, ou seja, audiência nacional. E na semana seguinte, Monday Night contra os Seahawks, que não são os Seattle Seahawks de 2013. Não, são outros Seahawks. Existe sim. E eu não tô falando como torcedor, tô falando como analista. E tipo, tem meio termo. Porque eu também não acho que os Bears são os Rams do ano passado. Embora existam algumas semelhanças. em termos de construção, de gênese desse time. Sim. Mas os Bears podem começar 2-0. E se os Bears começarem 2-0 em dois jogos de audiência nacional, empolgou. Com certeza. Não, absolutamente. Eu concordo. Assim, é um time que tem um espaço para crescimento exuberante. Eles podem crescer pra cacete esse ano. E eu espero que cresçam. Essa é a rede de TV do time de futebol americano. O time de futebol americano que mais cresce na NFL. A rede de... Eu adoro esse narrador de TV. Ele fala muito forçado. Locutor, aliás. A rede de TV. Que mais cresce no Brasil. E defensivamente é um time muito qualificado, né? Sim, sim. É verdade. A secundária é acima da média. O Eddie Jackson, por exemplo, foi escolha de quarta rodada. Porque ele estava com a perna quebrada. E foi uma grata surpresa. O Adrian Amos é um safety extremamente subestimado. A Mukamara e Fieler é uma dupla consistente de cornerbacks. A Mukamara e Fieler é um safety braba. O Leonard Floyd tem que ficar saudável, né? Porque se não tiver pass rush, é uma situação semelhante ao San Francisco 49ers. Precisa de pass rush. Porque na NFL de hoje você não ganha sem pass rush. E no ataque faltou a gente falar de dois elementos que foram... Elemento parece delegado de polícia falando. Que foram draftados ano passado. Que um deles teve impacto e o outro nem tanto. Primeiro que tem o Jordan Howard, que teve um ano abaixo do 2016. Mas ainda tem muito potencial. Segundo, a gente tem o Trey Cohen, que é o Darren Sproles do século XXI. E com o Darren Sproles já era, né? Do século XXI. Com o Matt Nagy. E tem o Edan Sheehan, que não sei por que caralhos... Desculpa o palavrão, mas é a minha indignação. Não era utilizado com o idiota do John Fox. O Edan Sheehan, o teto dele... Eu não tô falando que ele é o Gronkowski, mas o teto dele é o Gronkowski. E ele não é utilizado. Então, vamos ver aí os Bears com pacotes com dois Tyrants e tal. Dois, três Tyrants pode ser bem interessante. Com certeza. Os tackles dos Bears são mais ou menos, né? Charles Leno e Bobby Massey. Mas o interior da linha é muito bom e forte. A defesa sobre pass rush tem o Akin Hicks. Que foi o MVP dos Bears defensivo nos últimos dois anos. E no miolo tem o Ed Goldman. Quando você tá saudável, faz um bom trabalho no Tio Gap do 3-4 do Vic Pandio. E aí, foi o que eu falei. Ter o Leonard Floyd... Tem um cara que tá passando sob o radar, o Davis, já falou pra mim, e obviamente já tinha esse conhecimento, que é o Kylie Fitz. Que foi draftado na sexta rodada neste ano. Numa terceira descida, eventualmente, pode dar um trabalhinho. Justo. E aí, a secundária foi isso que eu falei. Pass rush deixa a desejar um pouco nos Bears, mas há potencial, principalmente, com o Leonard Floyd saudável. O Leonard Floyd jogou bem os jogos pré-temporada contra os Ravens, viu? E o Orlando Brown ficou perdidaço. Isso é uma boa notícia. Muito boa notícia. É isso. Vamos ao Detroit Lions? Vamos aos Detroit Lions. É um time subestimado ano-sino também, né? Mas, como sempre, né? Tipo, é porque é difícil. Nos últimos anos, a gente tinha uma grande questão sobre a unidimensionalidade desse ataque, né? Que a gente tinha que botar o Matthew Stafford nas costas. Quer dizer, o Matthew Stafford tinha que colocar o time nas costas e passar bem pra caramba. Sem ter um desafogo. Uma alternativa. Esperança que isso mude esse ano, porque trouxeram peças na linha ofensiva, peças no jogo terrestre, e mantiveram o coordenador ofensivo, que sabe exatamente o que fez de errado. Quem tem nome de piloto de NASCAR? Jim Bob Cutter. É. Que é um baita nome. Não perde mais! Jim Bob Cutter! Você consegue ouvir isso? Tem agora um head coach com mentalidade defensiva diferente do que tava antes, né? Que é o Matthew Patricia, vindo lá dos anos e anos de New England. Sabe qual que é o técnico que tem a primeira e a segunda posição em viradas no último quarto? Quem? Em Caldwell. Com os Lions e com os Colts. Eu não acho que é um recorde bom pra ter. Não, não é, né? Mas assim, sem o Peyton Manning. E o rapaz lá, o Matthew Stafford. Vamos dizer que o Peyton e o Matthew Stafford tiravam o Caldwell do buraco em algumas muitas oportunidades. Com certeza. Porra, demais da conta. Agora, é um time que tem agora uma linha ofensiva super sólida, com o Frank Ragnall que chegou agora, de Arkansas, é uma linha que tem sido montada nos últimos 3, 4 anos com muito cuidado, com muito zelo, tem tudo pra sustentar a proteção aérea pro Matthew Stafford pra poder brilhar. E pra fazer o jogo terrestre aparecer. Trouxeram o LeGarrette Blount pra ser esse bruiser, né? Esse cara que ganha jardas difíceis. Trouxeram o Karrion Johnson, que é um corredor um pouco mais paciente. Contam ainda com o Amir Abdullah, por mais que ele não seja nada espetacular. E o bom recílio... Jogo aéreo. O quê? Jogo aéreo, ok. Jogo aéreo, mas tem o Theo Riddick. Aí tem também aquele mar de pessoas que a gente não sabe se vai dar certo. Tipo, Zach Zaner, Dwayne Washington, enfim. Aliás, o Jogo aéreo é o Riddick, né? O Abdullah é o cara que cortava pra lateral do campo, porque sim. É. A corrida é entre o guard e o center, ele vai cortar pra fora do tackle. É isso que ele faz. E tem uma dupla de recebedores que é fenomenal, que é o Golden Tate e o Marvin Jones. Marvin Jones consegue ajustar pra qualquer coisa que ele precise fazer dentro do campo, principalmente pra caramba. Tem o Golden Tate, que sempre foi bom, um ótimo recebedor. E que é um ataque muito pautado no passe curto, né? Foi muito pautado no passe curto, inclusive... Tem o queridinho do Fantasy também. O quem? O Golden Tate? Não, o Kenny Galladay. Ah, e tem o Kenny Galladay. Kenny G. Kenny G, seu solo de saxofone. Meu, Kenny G, meu. Eu tava vendo boça ontem, pepita de ouro. Inclusive, o Kenny Galladay foi uma pepita de ouro no waiver do início da temporada. Foi, e depois ele machucou e nunca mais voltou à forma normal, né? É. Chegou pra Tyrant também, acabou o experimento com o Eric Ebron, né? Ah, acabou. O Eric Ebron foi pros Colts, assim, onde ele pode estar super bem, especialmente porque o Andrew Luck é o Andrew Luck, né? E ele pode tirar o melhor dele. E agora tem o rapaz lá, o Luke Wilson. Com dois L's. Wilson com dois L's. E tem também o que veio de Atlanta, o Levin Toilolo. Exato. A expectativa é que eles parem de usar o passe curto como uma reposição do jogo terrestre. Então a gente pode ver um Matthew Stafford ousando muito mais no fundo do campo desde a primeira descida. ou que é algo que as defesas geralmente não esperam. E a gente pode ver, com certeza, ele tendo que corrigir menos os próprios erros ofensivos. No sentido de que, porra, ele vai ter alguém pra correr por ele. Alguém pra fazer um pouco do trabalho sujo e não ficar em terceira pra oito toda hora. Qual era a sua casa em Harry Potter? Sei lá, brother. Sei lá qual é a minha casa. Eu sou Sonserino. Você é Sonserino? Eu sou. Sonserino é uma tradução tão feia, cara. Eu tava discutindo isso outro dia. Sonserino é tão feio. Você é um rapaz... É um rapaz da tradução. Eu sou. Rapaz do roteiro. Mas vamos, deixa eu... Tô com o negócio na cabeça aqui. Ah, termina, desculpa. E a defesa é boa. Digo, a secundária é muito boa. Falta ali profundidade nos linebackers. Mas trouxeram, na linha defensiva que faltava, alguém pra ajudar o Sean Robson, o Sylvester Williams. Tem também o... Se draftaram alguém agora que eu tô esquecendo o nome que vai ser... Quando voltar, vai voltar tarde demais. Mas enfim, tem o Anthony Zetel, que quebra um galho ali defendendo com o jogo terrestre. Não é um espetacular pass rusher. E sentiu muita falta do Ziggy Anza no passado. Tem o Jared Davis, que é o middle linebacker que chegou ano passado. Que veio de Flórida, que fazia dupla com o Anzalone, que agora tá nos Saints. Que teve aquela coisa, aqueles growing pains, né? Aquela dor de crescimento dentro da NFL. Com o Matt Patricia, é bem esperado que ele melhore nesse sentido. Tem o Jalen Reeves-Mabin também, que é outro nome pra ficar de olho. Que no pouco espaço que ele teve foi bem. Cara, então... Tem motivo pra se empolgar. Sem falar no Darius Lake, que é excelente. No Glover Queen, que é um ótimo free safe. Cara, o Detroit Lions é o time dos jogadores subestimados. Eu acho. Eu acho. Golden Tate, Marvin Jones. Essa galera toda é muito... E o próprio Matt Stafford. Tudo bem. Em salário, ele não é subestimado. Mas pelo público, ele é subestimado. No fantasy, ele é subestimado. O Detroit Lions é o time subestimado. Existe um empolgou muito forte com o Chicago Bears. Mas eu não acho que os Bears vão ficar na frente dos Lions na classificação. Não, eu também acho que não. É difícil analisar. Porque, cara... O Matthew Stafford é muito, muito sólido. Ele vai continuar passando mais de 4 mil jardas. Porque ele é esse tipo de jogador. Ele tem esse braço forte. Ele não vai simplesmente cair de rendimento. Ele não deixa de passar desde 2011 pra 4 mil jardas. Não vai ser hoje que ele vai mudar. Mas a esperança é um dia um equilíbrio maior. É de um passo à frente. É de uma nova cultura. Uma cultura de um cara que vem do New England Patriots. Que tá acostumado a tirar o melhor dos jogadores. Que viu muito bem o Bilbo Lacek se ajustar pra cada adversário. E que vai incutir essa cultura. Agora lá em Michigan. Minha previsão. Bears 4º na NFC North. Lions 3º. Mas que fique claro. Todos esses times da NFC North podem brigar. Pelo menos pelo White Card da Conferência Nacional. Que vai ser uma zona. Vai ser uma zona. Você pode ter um time da... O time que não vencer a NFC East. Pode brigar pela... Pela White Card. Você tem... Queira ou não. Rams 49ers e Seahawks podem estar na briga pelo White Card. Dois times fora... Aliás. Falcons, Saints e Panthers. Podem estar na briga também. E todos os times da NFC North. Podem estar na briga pelo White Card da Conferência Nacional. O White Card da Conferência Nacional é virtualmente impossível de prever. Sim. É uma das mais difíceis. Tem um palpite? Tenho. Pra mim, ou Atlanta ou New Orleans. E um time da NFC North. Esses seriam os meus palpites pro White Card da Conferência Nacional neste momento. Bom, bons palpites. Eu sei que não tô falando do nome em si. Mas dá pra chegar a alguma conclusão. Sobre os Lions, então, é isso. Agora a gente vai pro melhor elenco dessa divisão. O melhor elenco dessa divisão. Mas antes, lembrando que o nosso podcast está em vários feeds. Teve muita gente me perguntando. Vocês saíram do Google Podcast? Sim e não. O feed antigo que a gente teve que trocar porque tava dando problema no SoundCloud e porque a gente queria entrar no Spotify, não foi absorvido pelo Google Podcast. Então, se você tá ouvindo em outro aplicativo e quer voltar a ouvir no Google Podcast, já avisei no Twitter algumas vezes, mas vou avisar aqui no programa também, você pode acessar o Google Podcast e procurar por NFL no ProFootballCast. Ou pelo meu nome, Antônio Curte, e tá lá. Tá bom? Perfeito. Ou só ProFootball, acho que aparece também. Ou só NFL, provavelmente vai acabar aparecendo. Então tá aí a dica pra vocês se você quer ouvir no Google Podcast. Além do Google Podcast, estamos no TuneIn, no Deezer, no Pocket Casts, no Spotify, claro. É só procurar pelo nosso podcast. E no post no ProFootball tem todos os links pra você se inscrever. E claro, estamos no iOS também, no aplicativo podcast do iTunes. Certo, Dudu? Perfeito. Coberto de razão. Curte, você vai falar dos Vikings? Vamos falar dos Vikings. Então tá feito o recado do nosso podcast nos feeds. Se você assinar os feeds, lembrando que mais pra frente, a gente vai ter um podcast exclusivo do feed que eu não vou anunciar, que vai ser Conselhos Amorosos. Vai voltar na próxima off-season. Então se você não quiser perder esse podcast maravilhoso de Conselhos Amorosos, tem que assinar o feed. Ah, mas eu não quero pagar. Calma, gente, calma. O feed é de graça. O ProClube que é o bônus, as gemas do Clash of Clans. O feed você pode assinar de graça nesses aplicativos, que são de graça também. Então, muito conteúdo pra vocês. Diga, meu amor. Eu só vou abrir a porta aqui pros cachorros que o vento bateu. Eu volto em dois minutos. Ok. Então enquanto o Dudu vai fazer um xixizão, eu lembro também que você, ouvinte do nosso podcast, olha só que legal. A gente dá o produto de graça pra você e dá desconto também. Lá na loja do site, que está em actionshop.com.br profootball, você tem desconto, um cupom de desconto exclusivo pra quem ouve o nosso podcast. E o cupom de desconto, qual que é? Podcast. P-O-D-C-A-S-T. T de tatu. E você tem mais desconto, tem muitas camisetas legais, tem bonés da New Era, tem camisetas New Era, tem moletom. Tá fazendo o frio do cacete agora, início de agosto. Então acesse lá, actionshop.com.br profootball e use o cupom PODCAST, ok? Tem camiseta de todos os times, tem aqueles bonecos funko. Tem bonequinhos, se você quiser ter o Aaron Rodgers na sua casa, se você quiser ter o Tom Brady, o Gronkowski, etc. Inclusive, dei pra minha namorada um funko, do Roy Gronkowski. Deveria ter ciúmes dele? Deveria, mas eu não tenho. Um beijo, amor. Bom, seguinte. Enquanto o Eduardo tá abrindo a porta para os cães, ele tem um Samoeda, um cão muito belo, muito bonito. Eu vou dando o segmento de pauta aqui com o Minnesota Vikings, que, como eu disse, é o melhor elenco da divisão, e concorre para ser o melhor elenco da conferência também. E tem a chegada do Kirk Cousins, mas como eu escrevi em algum texto, agora eu esqueci qual. Eu escrevi em algum texto no Pro Football esses tempos, que o Kirk Cousins não é a adição que você tem que só prestar atenção nessa adição. Tem outras duas que são muito importantes. Um é o Dalvin Cook voltando de lesão. O Dalvin Cook tava indo muito bem no início da temporada, e rompeu o ligamento do joelho, certo? Ele volta. Pode ser aí uma peça essencial nesse time dos Vikings. A outra é o Sheldon Richardson, porque pouca gente tá falando, e ele não renovou em Seattle. E você tem agora uma linha defensiva com o Daniel Hunter, que renovou. O cara tem 23 anos e 25 sexos e meio. Você tem o Everson Griffin, que foi segundo o time no All Pro, e é excelente também. E o Sheldon Richardson no meio da linha. Então, quer dizer, é uma linha defensiva subestimada, uma linha defensiva que, no double-A gap de nickel, vai voar. E ainda tem o Anthony Barr ali atrás, ainda tem o Eric Kendricks ali atrás. No fundo do campo você tem o Harrison Smith, que é um dos melhores safeties da NFL. Foi mal contra os Eagles na final da conferência, mas é muito bom. Você tem o Shaver Rhodes como cornerback. Tem o Mike Hughes, que foi escolhido na primeira rodada do draft, que pode usar no slot, ou em uma das duas posições de cornerback. É um elenco muito, muito bom, principalmente na defesa. No ataque, a gente tem, mesmo com a saída do Derek McKinnon, como eu falei, a volta do Dalvin Cook. Você tem o John DeFilippo, que foi técnico de quarterback do Carson Wentz e do Nick Foles ano passado, e eu tenho um presságio muito bom para ele como coordenador em Minnesota. Lembrando que o Pat Schirmer saiu e agora head coach no New York Giants. e o Kirk Cousins, que vem de três temporadas com pelo menos 4 mil yards e 25 touchdowns. Vamos ver se tem um pouco de estabilidade na posição de cornerback. Os Vikings que têm 200 milhões de cornerbacks, só que ao contrário dos Browns, eles dão certo, só que eles ficam pouco tempo. Pois é. Então, tem o Cooper, você tem o Warren Moon, você tem o Brett Favre, você tem o Randy Cunningham. Você tem uma galera aí, só que não houve muito tempo para esses caras. O Brett Favre, por exemplo, em 2009, jogou 2009 e 2010, inclusive ficou a um passe de chegar no Super Bowl, no Super Bowl, Vikings e Colts, que acabou sendo o Saints e Colts. Então, Dudu, é um elenco muito completo, é um elenco que tem tudo para voar neste ano, para ganhar a divisão, para chegar a mais de 10 vitórias, e para mim, deve vencer essa divisão. Eu acho, o que você falou, eu vi boa parte que você falou da defesa, eu concordo, em gênero e número de grau. É um time extremamente qualificado, que traz agora um quarterback para chamar de seu, que eles querem por um bom tempo ter o Kirk Cousins, e o Kirk Cousins deve ter o quê? Uns 30 anos, 29? Estourando, né? Então, dá muito tempo ainda para vestir o roxo do Minnesota Vikings. Mas é um... Cara, o Doe Filippo, ele tinha uma empolgação, estava discutindo no grupo, pouco antes de começarem as contratações de técnico, justamente, porque você se empolga tanto com o Doe Filippo e não com o Frank Reich, que foi de fato o... É que o Frank Reich não fazia nada. Não, tem isso, mas assim... Desculpa a honestidade, mas ele não fazia nada. O que montava o plano de jogo, o que fazia as chamadas, era o Doug Peterson. O Frank Reich era um assistente, ele tem experiência na NFL como quarterback, ok, mas... Não é como o Matt Nagy que chamou a segunda metade da temporada dos Chiefs e o ataque melhorou na segunda metade porque o Andrew Reid está fazendo muito besteira. Pois é, então o Filippo tem um trabalho muito sólido desenvolvido com quarterbacks, tipo de estudo, de dedicação, então ele tem todo esse potencial de se tornar um baita coordenador ofensivo, um bom presságio para esse ataque. E o grande destaque desse ataque, para mim, é a volta do Dalvin Cook. Eu nem falei dos dois recebedores, não falou? Eu esqueci. É tanto maluco que eu esqueci. Pois é, tem a dupla de recebedores muito sólida. Eu acho que falta um pouquinho de profundidade no wide receivers porque o Lacan Treadwell ainda não foi isso tudo que ele deveria ter sido como escolha de primeira rodada. Quem que é o Lacan Treadwell? É o rapaz lá, o Alto. O que? O Alto. Ah, o que jogou no... Isso. Isso, isso. Ah, tá. Eu sou de irônico para quem não percebeu. Não, mas enfim, ele não foi até agora aproveitado no primeiro ano dele. Ele foi tipo escanteado. E tem o Kendall Wright, né? Que é um Journeyman. Eu adoro esse termo. Que já foi para tudo que é lado. Já foi para Tennessee, já foi para Chicago. E agora tem Minnesota. Diggs e Thieland são uma dupla e tanto. Com certeza. Mas falta... Eu quero que você fale isso na... na voz do Faustão. Eu... Brincadeira, galera. Ei, Liz. Vem aí. O responsável pelo milagre de Minnesota, né? Pouca merda não, hein? E Stephen Biggs, galera. O Biru, Biru e o Leru, Leru. O Adam Thielen. Ai, meu Deus. Esse é o momento que as pessoas dão risada no metrô, dão risada no... dão uma gargalhada no trabalho. Aí o povo olha feio para elas. É lógico, normal, normal. E... É isso, cara. É um ataque muito, muito interessante. O que você acha do... Des Bryant nesse time dos... Foi contratado ele. Para levar a água das pessoas. Gente, Des Bryant não vai ser contratado. A gente vai começar agora... Porque... Ele vai ficar escolhambando os times... Ele vai ficar escolhambando os Cowboys. Quem vai querer contratar esse cara, brother? Ninguém quer. Não, e ele já avacalhou os Ravens. Os Ravens... O único time que realmente demonstrou um interesse sério por ele... Assim... Qual que é o argumento dele? Eu quero jogar num time que compita por coisas. E na cabeça dele, aparentemente, os Ravens não competem. Eu acho que os Ravens são candidatos ao white card da conferência americana. Mas na cabeça dele, não compete. Ele não quis assinar. Ok. Não sei se foi só isso, se teve salário no meio. Aí... É... Nos Browns, eles trocaram o Corey Klum por uma escolha de sétima rodada. Não, cara. Não. Você não quer nem falar disso. Vamos abrir um parênteses e falar isso aí. A gente tá falando o que tinha que falar sobre os Vikings antes de falar sobre os Packers. Vamos falar sobre isso aí porque isso tem que ser falado. Tá. Fala. Você gasta uma escolha de primeira rodada no cara. Tudo bem que foi outra diretoria. outro front office. Foi o Sash Brown. Você vai lá, gasta. E aí você, tipo... Eu não tô... Não tô no training camp dos Browns. Ok. Não tô. E ele foi uma decepção em alguns aspectos. Ele não jogou como primeira rodada. Ok. Mas você jura por Deus que você vai conseguir só uma sétima rodada? Daqui a dois anos. Tipo, sério mesmo? Sétima rodada? Não. Na maior parte dos drafts são jogadores que sequer fazem... Estão no elenco de 53 jogadores. Sério. Sétima rodada. Não dava pra conseguir uma quinta rodada. Já que é daqui dois anos... Cara, vamos falar a verdade. No Madden, quando você tá trocando, a pior escolha possível é a sétima rodada daqui dois anos. Sim. Não tem o que falar, cara. Sabe o que fica mais assustador pra mim? É que alguns técnicos dos Browns... Não sei se eram técnicos ou eram pessoas relacionadas ao Browns. Eu tava lamentando o quão pouco o Corey Coleman sabia sobre a posição de White Seaver. falando mal do sistema de Baylor. Bicho, você tá dois anos na NFL. Problema não é Baylor, né, cara? Vamos combinar? Você não desenvolve o seu talento e vai jogar cupo em Baylor dois anos depois? Porra, isso é sacanagem. Eita. Sétima rodada. Sério. Ok. Vamos supor... Aí você tem aquele argumento. Não sei se tem um torcedor dos Browns ouvindo. Ah, curto. Mas ele ia ser cortado, então conseguiram alguma coisa. Tudo bem, mas... Eu ainda acho que dava pra conseguir mais que uma sétima rodada. Não é possível. Não é possível. Ainda mais pro Buffalo Bills, que é o pior elenco de wide receivers da NFL e os Bills só estavam dispostos a pagar uma sétima rodada. Ah, e tem outra coisa, né? Não é possível. Não é possível. O Corey Coleman automaticamente tem potencial pra ser o melhor recebedor dos Bills neste ano. Ah, com certeza. E eles conseguiram isso pra uma sétima rodada daqui a dois anos. O Calvin Benjamin saiu esculhambando os Panthers, né, cara? Uma coisa imbecil de se fazer lá. Falando em Bills, né? Qual a dificuldade das pessoas de serem profissionais? Ah, várias. Qual a dificuldade? Não, é sério. De serem pessoas... Eu deveria ter... As pessoas têm que assistir Star Wars. Se você tá pensando em fazer uma bosta no seu trabalho, assista... Eu já tive essa vontade. Assista o episódio 3 de Star Wars. O Anakin dando xilique. This is unfair. Assista. Aí você vê o que acontece com ele. Não, e cara... Ele se queima. Ele se queima o pinto dele. Que? É verdade. A lava queima o pinto dele. Eu gosto de que foi isso que você focou. Mas ele fica queimado e vira o Darth Vader. Ele vira o Darth Vader antes. Aí depois ele vira o Darth Vader de fantasia. Mas o que eu ia te falar é... É não, o Kevin Benjamin, sei lá, essa indisposição de simplesmente entrar no campo e melhorar, ou tipo, mostrar que tá estudando, que tá aprendendo. Isso aplica pra todas as profissões. Qualquer coisa que você faça, você tem que estar sempre se atualizando. Sempre tá dando o melhor que você pode, não sentar no conforto. Porque eu acho que ele sentou no conforto de ser uma escolha de primeira rodada. de ser o cara que, pô, vou fazer acontecer e não fez em Carolina. Quando ele saiu, o Cam Newton foi MVP. Quando ele voltou, o time caiu, ele foi pra Buffalo. Comeu 50 Big Macs, ficou enorme. Ficou magro de novo. Claro. O Cam Newton jogava melhor sem ele. Cara, não adianta nada. O único quarteto... Porque é que nem o... O Cam Newton sem o Kelvin Benjamin é a mesma coisa do Matt Stafford sem o Kelvin Johnson. Por incrível que pareça, eles são melhores sem os caras. É um relacionamento tóxico. Justo. Porque pro Matt Stafford, ele tinha aquela bola de segurança, que era jogar pro alto. E o Kelvin Benjamin... O Kelvin Benjamin... E o Kelvin Johnson se virava. Uhum. E o Kelvin Benjamin meio que parecido. Chegava na red zone, o Cam Newton começava a jogar muito de bola pra ele, porque ele é alto. Sim. O Cam Newton jogava melhor sem ele. Perfeito. Mas, voltando. Mas vamos falar agora do derradeiro time? O derradeiro time. Solta a vinheta aí, Simone. Você não fale com o Simone. Vamos ao Green Bay Packers. Tem um texto para os nossos sócios pro clube que o Davis escreveu excelente sobre a melhora de defesa de Green Bay. Não passa pelo Clay Matthews, tá, gente? Vamos sair de 2012? Pois é. Vamos combinar, vamos fazer um grande combinado. A minha missão neste ano é tirar as pessoas de 2012. O Richard Sherman não é o mesmo cornerback de 2012. O Clay Matthews não é o PSG de 2012. O Joe Flacco não é o cornerback de 2012. É, é isso. Falou tudo. Se houver uma melhora na defesa de Green Bay, ela passa pela secundária. Justíssimo. Que foi, que foi. E houve bons investimentos, né? O Jerry Alexander e o Josh Jackson. Uhum. E aí você tem na linha defensiva o Mike Daniels, que pra mim é um dos caras mais subestimados da NFL, e o Maul Wilkerson que chegou também e pouco foi falar sobre isso. Totalmente. Exato. Então os Jets reforçando indiretamente a NFC North, né? Porque o Sheldon Richardson era dos Jets há dois anos atrás, foi pra Seattle e depois agora tá com o Minnesota. E o Maul Wilkerson lá em Green Bay. E tem um novo coordenador defensivo também. Aleluia, né? Demorou pacas. Pelo amor de Deus. O Don Capers sonha até hoje com o Colin Kaepernick. E ele devia ter sido mandado embora naquela época já. É, uma dificuldade em adaptar, né? Muito grande. E eu não tô sendo engenheiro de obra pronta, não. Na época eu falei isso também. A gente falou isso bastante, cara. Já conversamos muito sobre isso. E, enfim, tem um novo coordenador defensivo, como eu falei, né? O Mike Patton. Don Capers foi mandado embora. E, aquele Eduardo Miceli, a nova dupla de secundária. E o Damaris Randall foi mandado embora. É o lugar de lembrar. Exato. Foi naquela troca pro Cleveland Browns e veio o DeSean Kaiser como príncipe herdeiro, entre grandes aspas, do Aaron Rodgers. Aí você tem o Ha-Ha Clinton Dix, que já foi até pro Pro Bowl. Sim. Nessa secundária. Então, quer dizer, existe potencial. Eu só não sei se esse potencial vai ser neste ano. Claro. Como tem muita coisa, tem muita novidade, é meio que 880, né? Acho que eu costumo analisar assim as coisas na NFL. É difícil de prever, porque são tantos elementos novos que pode ser um extremo, pode ser outro. Concordo. Falei com você hoje mais cedo que, cara, eu escrevi o preview de vários times que mudaram drasticamente alguma coisa. É muito mais difícil você tentar antecipar algo que você não tem nenhuma base do que você trabalhar. Não, eles melhoraram aqui e isso eles devem entrar nesse... Esse jogador vai entrar nesse encaixe porque ele faz isso. Você tem que, pô, falar, esses todos vão combinar pra fazer. É muito difícil você prever que tipo de cobertura esse time vai empregar. Justamente por tanta novidade, por estar com um defensive coordinator novo. Mas é um time que tem de fato potencial. Tem o Kevin King, que foi bem ano passado. Tem o Jerry Alexander, que eles draftaram agora, o Josh Jackson. Inclusive a troca com o Saints foi muito boa pra eles, porque eles conseguiram pegar o cara que eles queriam, que precisavam, e ainda acumularam uma escolha de primeira rodada em 2019. E mesmo que a defesa não encaixe esse ano, eles têm ainda a força do Aaron Rodgers do outro lado, né? Que consegue fazer um cop-out, né? Tipo, livrar eles de mais situações só por ser o Aaron Rodgers. E isso é muito valioso. Não sei como dizer. O Aaron Rodgers... A sua querida namorada, futura esposa, utiliza maquiagem, Eduardo Bissé? Utiliza. Tem uma marca de maquiagem que se chama MAC. A MAC, sim. Que aparentemente é a melhor... É, é a melhor maquiagem que tem. O Aaron Rodgers é essa marca. Depende. A MAC tem produtos genéricos. Ele é o melhor maquiador da NFL. Ele consegue maquiar o Mac McCarthy de uma maneira inacreditável. Hum... É justo. Eu acho muito justo. Cara, eu acho que o Mac McCarthy deveria doar um terço do salário dele para o Aaron Rodgers. Todo ano. Seria muito justo. É, mas por quê? Na boa. Olha o McCarthy sem o Aaron Rodgers e com o Aaron Rodgers. É estúpido. Mas aí é complicado, né? Porque o Reza... Não, 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 não. McCarthy, desde que era coordenador ofensivo em San Francisco, não era um bom play caller, tá? Estou indo lá atrás. Mas vamos lá. Os Packers começaram bem a temporada passada, aí machucou o Aaron Rodgers. E... Sobre o jogo terrestre. E aí? É grande o titular nessa paçoca. Porque foi um... O Ty Montgomery começou como titular e depois não era mais titular. Entrou o Aaron Jones bem, machucou o Jamal Williams também, que eles draftaram os dois no mesmo ano, né? E segue a dúvida. Eu acho que ainda vai ser um belo no comitê. Não sabemos quem vai ser melhor. Vai ser aquela coisa do hot hand. Quem tiver com a mão quente vai continuar. E o grande salto desse ataque, pra mim, se chama a chegada de Jimmy Graham, né? Ou seja, fantasy, evitem running backs dos Packers. Bom, bom, bom. Boa dica. Tá? Quando você ouve a palavra comitê, já evite. Porque vai dar merda. O fantasy vai dar merda. Pode ser que no meio do ano você consiga ter uma definição entre o Jamal Williams, Aaron Jones e Ty Montgomery. Nem sei se o Ty Montgomery vai jogar de running back ou não, confesso. Pois é. E... Em tese, com todo mundo saudável. Uhum. Né? Porque ele de posição é o wide receiver. E... Você tem o Davante Adams no Corpo dos Recebedores. E tem o Econimo Sam Brown, que eu ainda acho que é um cara escolha de sexta rodada que pode dar um caldo aí, viu? Eu também acho. Eu adoro ele. Eu acho que ele foi escolhido muito, muito bem. E tá queimando queimando as secundárias no training camp, né? Foi muito bem. Ele fez um ajuste perfeito no lançamento do Aaron Rodgers ontem. Mostrando muito inteligente. Eu tinha ele como late third rounder. Eu também. Caiu pacas. Eu também tinha. O draft caiu pra sexta rodada. Então pode ser um baita de um steal, uma barganha impressionante. A linha ofensiva tem excelentes nomes. Tem o Bakhtiari, quanto saudável. Vale lembrar. E tem o Aaron Rodgers, né, cara? Aí não tem como. Tem o Jimmy Graham que já falou e tem o Aaron Rodgers que é um cara que contribui pra dez vitórias. É, esse nível de jogador, né, cara? Dez não. Tô exagerando. Mas diretamente o Aaron Rodgers contribui pra sete vitórias num ano. É o fiel da balança, né, cara? Você tem esse cara que é o... Se você colocasse... Se você colocasse o Aaron Rodgers nos Browns ano passado, os Browns gravam seis jogos. Ah, com certeza. Menor dúvida. Ou mais. Mesmo que o Hugh Jackson. Até porque ele ia fazer o áudio bom na linha e, tipo, dane-se. Não, eu mandava meio que o Hugh Jackson pra estar. Aí o Hugh Jackson ia barrar ele. Ia botar o... Sei lá. Cody Kessler. Cody Kessler. Ah, e aí esse Green Bay Packers é um time, assim, tem muito potencial defensivo, especificamente. Tem uma solidez ofensiva marcante. Mas tá num lugar de muita competição, né, que é justamente a NFC North. Uma divisão difícil demais. São, no mínimo, seis jogos bem complicados. Que pra você querer disputar até o final você tem que ganhar quatro dos seis, pelo menos, pra querer ganhar essa divisão. E isso é muito difícil de realizar. Você viu que vai ter filme do Sonic? Não, não sabia. Só que de cultura tá prevendo o futuro, cara. É, tem filme do Sonic, cara, por quê? Não consegue nem fazer jogo bom do Sonic. É verdade, né, tem uns 20 anos aí que não tem jogo bom do Sonic. Pois é. Que isso, cara, coisa louca. Que coisa louca, Antônio! Coisa louca. Achei loucura. Ah, Eduardo Miceli, sua vida, como está? Já falamos sobre os Packers, segundo lugar na divisão pra mim, mas deve brigar pelo White Card, deve ir pros playoffs aí com um 10-6, vai. É justo. É muito difícil imaginar uma temporada inteira saudável do Ariel Rogers sem um 10-6. É, não, o cara é diferenciado. Ah, o Sonic bateu agora. Uh, eu também tô com o soninho. Você almoçou? Não, não almocei. Não almoçou. Vou almoçar agora, não sei, vou pedir comida. Sei lá o que eu vou fazer. O iFood podia patrocinar a gente, né? iFood, toma aqui, hein, iFood. Liga pra gente. Vocês podiam patrocinar a gente. Alguém podia patrocinar a gente, né? Pra dar dinheiro pra gente. Eu tenho vontades. Eu tenho... Quero... Quero comprar iates. Então, tô brincando. Eu acho um iate uma compra bem estúpida, na verdade. É, só manutenção já não vale a pena aquele negócio. Exatamente. Tipo, não vale a pena, tá ligado? Tipo, um jatinho, dependendo da pessoa, eu acho que ele já vale a pena. Cara, o quanto... O quanto... O quanto... Chega um ponto que a pessoa é tão rica que dinheiro não é qualquer coisa. Que não conta mais. Então, aí, sei lá, tem um iate, mas... Se você tá fazendo conta, não tem um iate. É, eu não acho que o iate compensa, não. Não, eu também acho que não. Não, iá. Mas uma lancha eu já acho que dá muito trabalho. É, com certeza. É. Sei lá. Carro já dá trabalho pra cacete? Uhum. Se eu morasse em Nova York, eu não teria carro. Não, eu também não. Até porque você não consegue estacionar. É horrível. Dudu, a gente tá com 46 minutos, então dá pra tempo de falar mais algumas coisinhas, tá? Tá bem. Callum Mack e Oakland Raiders. Que bosta, né? Assim, era pra ter renovado. Desculpa, mas a gente tem que falar sobre. Não, claro. Tem que... Tem que... Tem que, né? Tem que... Tem que... Renovar com esse cara, gente. Pelo amor de Deus. Não é difícil. É só você fazer um negócio e renovar. Com o melhor jogador defensivo do seu time. Com o melhor jogador... É a famosa frase tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí. Precisamente. Eu tô... Eu posso estar um pouco distraído porque eu tô pedindo um almoço. Resolvi pedir um burrito. Então eu estou montando um burrito. Vou pedir um burrito. O que você vai colocar no seu burrito? Um spicy beef agora, pra começar. Dobro de recheio? Eu quero dobro de recheio, Kurt. Não, você não quer... E aí a sua dieta low carb? Que dieta? Me diz, então. Ah, eu lembro que uma vez num podcast ou no WhatsApp você me contou que tava fazendo uma dieta low carb. Eu fiz. Eu fiz mesmo. E foi muito bom. Enquanto deu certo. Depois não deu mais. Porque eu parei. E aí... Por que que você parou, Dudu? Ah, cara... Tempo de fazer as coisas. Tempo de poder comer, preparar comida e comer de boa. E você vai... Tem vários eventos. Vários casamentos. Eu não vou deixar de, tipo... Comer no casamento uma parada porque... Tem arroz, tá ligado? Esse tipo de coisa. Tipo um temaki. Tipo um temaki. Eu gosto muito de temaki. Sou um grande entusiasta do temaki. Eu vou querer sour cream agora. Sour cream é... Sour cream é... Lembrando que a gente cunhou neste podcast o Mexican Bowl, né? Mexican Football. Que foi aquele jogo entre Rams e Seahawks. Que os Seahawks estavam de guacamole. Exatamente. E os Rams de sour cream. Precisamente. Foi uma baita partida. Nossa, o Jared Goff jogou mal aquele jogo, hein? Deu maior fome. Jogou mal mesmo. Nossa senhora. Aquele jogo ele tava perdidão. Você quer dizer Jared Goff? Ah, aquele jogo ele jogou muito mal mesmo. Pode ficar. Acabei de lembrar de vir as imagens mentais. Nossa senhora, cara. Aquele jogo foi um jogo que me fez tipo falar meu, esse cara não vai dar certo na NFL jamais. E aí apareceu o Sean McVay na vida dele e deu tudo certo. E agora vamos ver o que vai acontecer depois que ele quis bimbar a namorada do Sean McVay, né? Pois é. Ele falou que ele bimbaria a namorada do Sean McVay. Bimbaria o termo técnico, o termo médico. O termo médico, né? O termo o termo da rua não foi bem esse, né? Foi um termo mais chulo. No termo chulo. Vamos combinar que no grupo de WhatsApp você não fala que você bimbaria a mulher do seu chefe, né? O grupo de WhatsApp é um negócio perigoso nesse sentido. Perfeito. Bom, agora eu tô com fome, cara. Agora que você falou de comida eu fiquei pedindo comida e eu fiquei com medo, cara, na cabeça. Sobre os Raiders, então. Tá esse impasse e também há um impasse em Los Angeles com o Aaron Donald. São as duas greves aí que estão rolando neste momento nos training camps. E... Complicado, viu? Complicado, porque o... Ó, e o Aaron Donald pra ser sincero ele já falou que não vai aparecer no training camp sem contrato novo. O Aaron Donald eu acho que ele vai fazer greve até, sei lá, semana 5 da temporada regular. Você acha? Eu acho. Isso se ele não fizer eu não me surpreenderia com uma greve de ano inteiro que já aconteceu na NFL. Tem precedente. E eu realmente se você me falasse ó, vai acontecer eu não ia brigar com você você tá louco. Sim. Entendeu? Pode acontecer sim. Assim, eu acho que pros Rams é meio loucura isso porque você tem um elenco de ou vai ou racha você tem um elenco com o Dama Kung Su você não vai ter um Dama Kung Su ano que vem. Não, e outra coisa você vê todo mundo sendo pago ao seu redor e você não ganha o seu dinheiro eu ficaria... Pistola, óbvio. Pelo amor de Deus. É óbvio que ele tá pistola e tipo ele tem tem motivo pra ficar pistola e a abordagem é essa é não aparecer mesmo enfim não tem o que fazer não é como se ele fosse substituível é o melhor jogador defensivo da liga é um cara com talento de pass rush já falei isso algumas vezes de Von Miller e de Calil Mack só que ele joga como defensive tackle e a pior eu tô concordando eu tô quieto porque eu tô ouvindo e a pior pressão possível pro quarterback é a pressão pelo miolo da larinha então realmente algo relevante e vamos ficar de olho exatamente beisebol Eduardo Miceli você está acompanhando beisebol ainda? eu vi aquele jogo semana passada de você ver você comentando foi muito bonito muito obrigado mas eu tenho visto muito pouco quase nada como é que está? fale sobre o beisebol onde estamos com o beisebol? bom a liga nacional ainda está meio bagunçada não tem nenhum time que você pode afirmar com 100% de certeza que vai ganhar a divisão você tem blocos de times competitivos na divisão leste por exemplo você tem os Phillies e os Braves são dois elencos jovens que podem dar trabalho e os Nationals que eram favoritos no papel sofreram muitas lesões etc estão cinco jogos atrás se não me engano na divisão central o melhor elenco no papel são os Cubs e ainda tem Brewers e os Pirates deram um gás no último mês mas ainda acho que fica com os Cubs que é o melhor elenco no papel tem que arrumar a rotação de remissadores o oeste os Dodgers se reforçaram com o melhor cara da Traded Line que era o Manny Machado e no papel também o melhor elenco mas os Diamondbacks se recusam a cair então é engraçado isso porque o White Card da Liga Nacional é tão imprevisível quanto o White Card da Conferência Nacional da NFL não dá pra saber quem vai tem muitos times na briga na Liga Americana é muito polarizado você tem dois times que são horríveis que é o Kansas City Royals e o Baltimore Orioles tá desculpas pra minha namorada que é a torcedora dos Orioles que ela acha muito legal e fofinho o logo do time eu gosto também é um pássaro é um pássaro muito simpático inclusive os logos de baseball são mais bonitos que os logos de NFL são são mais fofos né tô trazendo essa informação aí e é polarizada né porque você tem três times muito fortes dois agora né porque o New York Yankees também sofrendo com lesões e vem de uma sequência bem ruim foi varrido pelos Red Sox perdeu de maneira inacreditável pros Red Sox o último jogo foi transmitido na ESPN inclusive e agora os Yankees perigam a sofrer pelo White Card a divisão começa a se encaminhar a divisão leste da Liga Americana pros Red Sox a divisão central da Liga Americana é a AFC East você tem o Cleveland Ninjas e o Vento tá e os índios se reforçaram bem na trade deadline trocaram pelo Red Hand enfim reforçaram o bullpen que era um problema e a divisão Oeste tem o Houston Astros e dois times que podem ser o White Card que é o Oakland A's que vem muito bem o Oakland A's é do filme Moneyball caso você tenha assistido e o Seattle Mariners que neste momento é a maior seca de playoffs dos esportes americanos verdade a última vez que os Mariners foram para os playoffs foi em 2001 olha só e aí deixo a pergunta se os Mariners forem para a pós-temporada do Baseball neste ano qual será a nova seca de playoffs dos esportes americanos? Cleveland Browns? é óbvio foi um palpite educado mas que fez todo sentido é óbvio 2002 seria a nova seca e é isso e agora os Yankees em apuros porque estão a poucos jogos de distância dos A's e dos Mariners que estão aí brigando pela vaga de White Card então essa pós-temporada do Baseball promete ser muito legal e começa quando pós-temporada? começa em outubro salvo engano o White Card é no dia 2 de outubro deixa eu checar aqui é bom tem jogo quase todo dia e ó modéstia completamente à parte por ser comentarista de Baseball agora neste ano e mesmo que seja um podcast NFL eu acho os playoffs do Baseball o mais legal de todos todos os esportes americanos porque proporcionalmente é o que vai ter menos times então é muito cereja do bolo é difícil você ter um time ruim na pós-temporada do Baseball justo, entendi é muito difícil porque você tem 3 divisões em cada liga e um White Card que tem um jogo único de White Card então são 4 times por liga são 8 times nos playoffs de 30 na NFL são 12 de 32 então é muito difícil é muito raro já aconteceu mas você tem um time de campanha negativa nos playoffs por exemplo coisa que acontece na NBA todo ano na conferência leste deixa eu checar aqui as datas meu querido é começa no dia 2 de outubro uma terça tem o White Card da Liga Nacional aí o White Card da Liga Americana depois e aí vai o mês de outubro inteiro até o final de mês de outubro com a World Series bacana que espetáculo vou acompanhar esses playoffs mas acompanha falando sério tem muita gente que não gosta do beisebol porque ah são 162 jogos e bababá mas pelo menos os playoffs dá uma chance porque são os melhores times você vai ver você pode ter uma probabilidade muito forte de ter uma série melhor de 5 entre Yanks e Red Sox maneiro e é do cacete porque é uma das maiores rivalidades do beisebol e dos esportes americanos é a maior rivalidade do beisebol ponto e dos esportes americanos eu coloco quer ver as maiores rivalidades dos esportes americanos pra mim históricas não neste momento só porque neste momento você poderia ter colocado Steelers e Ravens mas históricas Red Sox e Yankees Ohio State e Michigan Auburn e Alabama Duke e North Carolina do basquete universitário Lakers e Celtics Lakers e Celtics da NBA por conta dos encontros em final no beisebol se você quiser forçar a amizade tem mais duas tem Dodgers e Giants que dividiam Nova York na Liga Nacional e depois Norte e Sul da Califórnia que é uma rivalidade e Cubs e Cardinals também é uma rivalidade embora seja meio que one-sided por boa parte do século XX porque os Cubs ficaram 108 anos e ganharam o título de World Series e os Cardinals o time que tem mais título da Liga Nacional em World Series futebol americano deixa eu pensar tem Chicago e Green Bay historicamente e você tem algumas históricas por exemplo entre conferências que nem Lakers e Celtics tipo Cowboys e Steelers com certeza mas as rivalidades do futebol americano elas são muito regionais e eu acho que não tem nenhuma tipo Red Sox e Yankees que todo mundo para para ver é mais pontual tipo a gente teve Steelers e Ravens por bom tempo Ravens ou Raiders Steelers e Raiders também é uma das os anos 70 foram muito intensos Dallas e Steelers também Dallas e San Francisco tem até um documentário bom para quem tem o Game Pass o acho que é Tales of Two Cities porque em termos socioculturais Dallas e San Francisco são duas cidades bem distintas também mas San Francisco é uma cidade muito liberal e Dallas é uma cidade conservadora Texas sim no final dos anos 80 no começo dos anos 90 San Francisco e Dallas eram Deus nos acuda eles sempre jogassem e no início dos anos 80 também inclusive o jogo que nasce a dinastia do San Francisco 49ers é contra o Dallas Cowboys na final da conferência nacional com o The Cat sim verdade para o Dallas Clark que acabou falecendo inclusive Dwight Clark desculpe Dwight Clark é e Dallas Clark fez parte de outra rivalidade essa aqui mais recente que é justamente Patriots e Colts sim que foi a grande rivalidade do século 21 no futebol americano por enquanto é ela claro que tem Manny e Brady isso falando muito fora de divisão a gente citou o exemplo dos Bears e dos Packers é porque dentro da divisão a NFCista é um grande bolo de rivalidades Washington e Dallas Philadelphia todo mundo é rival de todo mundo forte ali mas entre divisão você você tem menos talvez né sim sim por isso mesmo que a gente está destacando essas assim tipo Raiders e Steelers Dallas e San Francisco talvez a gente tenha esquecido alguma claro outra que a gente esqueceu que já não está mais tão aquecida mas deste ano pode ser interessante por conta do Richard Sherman foi a grande rivalidade da conferência nacional no início da década sim né e era um jogo até pelo histórico do Jim Harbaugh com com o Pete Carroll né que vem do college de Stanford e USC então essa rivalidade era bem legal meu querido pois diga vamos acabar a paçoca simbora uma hora de podcast falamos sobre a NFC North falamos um pouquinho menos sobre a NFC North do que aconteceu nas outras divisões mas é aquele negócio quando tem poucas mudanças você vê que os Bears foram tipo que a gente mais falou né isso você está sentindo nos previews quando tem pouca mudança é mais difícil falar porque as pessoas já sabem o que está acontecendo então é uma divisão de time de esportes é uma divisão que os quatro times podem ir para os playoffs Calura para ficar de olho Josh Jackson é um cara para ficar de olho Mike Hughes em Minnesota é um cara para ficar de olho Jared Alexander é um cara para ficar de olho em Green Bay Kerryon Johnson running back de Detroit para ficar de olho também então o Anthony Miller em Chicago confronto que pode decidir a divisão Vikings e Packers os dois confrontos entre Vikings e Packers vão ser muito importantes e o grande jogador veterano para ficar de olho para mim é o Mitch Rubisky no seu segundo ano porque ele pode definir os rumos dos Bears para o bem e para o mal certo? Perfeito muito bem colocado então é isso fizemos todo o estrago por dia muito obrigado a você que ouve o nosso podcast lembrando que você tem um cupom de desconto podcast na nossa loja questionshop.com barra profootball e você também tem um desconto no nosso pro clube é só acessar profootball.com.br barra oferta podcast e Eduardo Miceli e Joe voltamos na semana que vem e semana que vem também o podcast comigo com o Davis o Quebrando Mitos sobre o Empol Gol do San Francisco 49ers que ainda não é o melhor time da conferência embora haja boas coisas lá últimas palavras suas meu amor gente tem um bom resto de semana aí para vocês aproveitem aí a antecipação do futebol americano que está chegando cada vez mais perto vejam a pré-temporada para matar um pouquinho da saudade lembrem que é pré-temporada e se embora é o grande ponto da pré-temporada não é o desempenho é o número de snaps de cada jogador olho sempre nisso certo? falamos de Jimmy Garoppolo e esqueci disso aqui para terminar então beijo lindo tesão bonito e gostosão